Hoje a gente vai fazer a prova de 2021 barra 1, essa aqui ó, presencial de 2021 barra 1, na parte de biologia, tá bom? Lembrando que amanhã vai ser química com vocês, tá? Eu vou estar mandando... Ah, gente, não arranquei minha orelha fora, tá? Vou mandar o calendário pra vocês. É porque como a prova da Unitins veio muito de repente, né, em relação a cronogramas e tudo mais, a gente ainda está organizando a relação dos professores aqui, né? Cada um pode memorar, então a gente está tentando organizar isso aí. Aí eu já vou mandar o cronograma pra vocês. Sempre eu deixo tudo anotadinho ali na descrição do grupo, né? Se vocês forem perceber, tem tipo, tanto as aulas gravadas que ficam pra lá, como também os cronogramas da semana e tudo mais, tá bom? E qualquer dúvida também, se vocês tiverem, só manda mensagem pra mim, tá bom? Vou começar a recitar o pessoal aqui. Oi, Ana, boa tarde, tudo bom? Oi, Vitória. Oi, Josi. Então vamos lá, galera. Você pode ir com as questões de Biologia, então, da Prova de 2020 que a gente está fazendo, tá? Novamente, eu bato na TECO. O do Sistema está fazendo as questões anteriores das provas, tá? Não tem jeito. Beleza? E vamos lá. Aceitando o pessoal aí. Tranquilo, galera. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Então vamos lá, né? Questão 6. Todos conseguem ver minha tela tranquilamente? Não, tá aparecendo só a tela. Então não. Agora vem, quer ver? Agora sim, né? Fala aí. Beleza, então, galera. Podemos começar? Assim, né? Quase. Beleza, então. Vamos lá. Então, questão 6 da Prova de Onitim 2017. Ou 2017, ó. 2021-1, tá? Antes da construção das análises filogenéticas, que remontam à história evolutiva dos seres vivos, a maior, a grande maioria dos pesquisadores realizavam uma série de comparações entre diferentes táxons, tá? E buscam por semelhanças compartilhadas e exclusivas, que pudessem vir com o entendimento da aproximação filogenética. Galera, esse nome filogenética, tá? Quando vocês verem essa palavra, lembrar que filo significa como se fosse uma linha, tá? E genética, vocês sabem muito bem o que significa. Então, aqui, os estudos da filogenética estão relacionados à taxonomia, tá? Vocês não podem esquecer disso, beleza? Sempre relacionam uma coisa com a outra. Então, basicamente, aqui é uma questão de taxonomia, tá? Essas características podem ser morfológicas, comportamentais, genéticas e moleculares, e todas possuem um objetivo, que é a compreensão das relações de parentesco entre seres vivos. Então, pessoal, é muito interessante a gente entender isso, tá? Com a evolução das espécies, tá? O ser humano, ele foi catalogando, 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 até que chegou um momento que tinha tanta espécie que ele precisava organizar elas por meio de comparações ali, de aproximações de características. Como ele disse aí, sejam elas comportamentais, sejam elas genéticas mesmo, sejam elas moleculares, tá? Então, agrupar com esse nível de semelhança é muito importante até pra gente conseguir ter um grau de organização e até conseguir estudar sobre esse assunto, tá? Eu separei aqui alguns slides sobre taxonomia que a gente tá revisando juntos aqui, tá bom? De qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam aqui na hora, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, pra gente não ficar também se estendendo muito em cada questão aqui, né? Vamos revisar aqui rapidinho, tá? Então, assim, não tem aquela famosa árvore genealógica que a gente, às vezes, faz a nível fundamental, né? E tal. A ideia é mais ou menos bem parecida com isso, tá? É a fim de organização mesmo. E, assim, ó, os táxons em si, eles vão tanto demonstrar a questão das características que são semelhantes, como também a questão do tempo que vai estar se passando e como é que esses seres vivos, eles foram se adaptando e evoluindo de acordo com isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali a teoria da endossimbiose, certo? Que seria, por exemplo, uma célula eucarionte que ela fagocita uma célula que seria procarionte, que no caso seria a mitocôndria, daí essa relação de simbiose entre os dois faz com que essa evolução seja favorável a essa espécie continuar viva, tá? Então, entendam isso, pessoal. A vida, ela vai se adaptar pra tentar sobreviver. É meio óbvio isso aí, mas é isso que as espécies fazem. Então, a reprodução, a adaptação das espécies, ela faz isso pra conseguir levar seus genes sempre adiante, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, há uma necessidade de a gente organizar todas essas espécies, tá? Pela quantidade de espécies que existem, ainda tem outras por vir, com certeza a gente não descobriu todas, tá? E aí, abriu um parênteses aqui interessante vocês saberem disso. Pensando em porcentagem, tá? Os artrópodes, eles são como se fossem o rei da zoologia. Então, tanto a zoologia quanto a botânica tem mais espécies de insetos no mundo. Então, em questão de adaptação, eles seriam mais bem adaptados, no sentido que eles conseguiam se multiplicar mais pelos outros, né? Então, a gente for pensar, por exemplo, tem muito mais formiga do que ser humano na Terra. E olha que formiga é só um dos artrópodes que a gente tem aí, né? Então, assim, pra isso, pessoal, a fim de padrão, a gente vai classificar tudo isso aqui com um cladograma, tá? Então, o cladograma vai servir basicamente pra isso, pra organizar esses táxons, tá? Então, observem que de baixo pra cima a gente vai aumentando a questão evolutiva, né? Sendo que pra cima meio a direita aqui. A gente vai sempre aumentando essa questão evolutiva. E aí, pessoal, entender o seguinte, se determinadas espécies estão sobre o mesmo filo, ou o mesmo fio aqui, né? Eles são classificados como semelhantes, beleza? Então, quanto mais próximos eles estiverem em questão de linhas, nós, que seriam esses pontos onde a gente divide cada linha dessa, tá? Eles são chamados de ancestrais comuns, então são os descendentes deles. Obviamente, quanto mais nós a gente for pegando de distância aqui, a coincidência vai diminuindo, tá bom? Outro ponto também que é muito importante pra vocês entenderem é o seguinte, tá? Dentro das classificações, como eu falei pra vocês, tudo aqui é uma base de evolução e adaptação, tá? E isso veio de quem, né? Por meio de Darwin, né? Então, todo esse conhecimento adaptativo, ele veio de Darwin. É interessante a gente entender isso por quê? Em cima de cada linha e cada nó desse, a gente vai colocar como se fosse uma característica, certo? Então, por exemplo, ó, isso aqui seria um quadrograma genérico, né? Mas, olha só, coluna vertebral, né? Coluna vertebral, daqui pra cima, desse nó pra cima, todos eles têm coluna vertebral. Agora, por exemplo, só a partir desse próximo ponto, o que a gente vai ter, ó? Pelos iglândulas mamários, né? Então, dentro dos organismos vivos que têm coluna vertebral, alguns são mamíferos, né? Então, a gente sabe que dentro dos vertebrados temos mamíferos, temos anfíbios, tem peixe, tem réptil, tem ave, tá? Então, daqueles que são mamíferos, eles vão ter, obviamente, aqui glândulas, tá? Mamárias e presença de pelos, ok. Aí, vai mais um passo pra evolução. Dentro dos vertebrados, a gente sabe que existem os monotermados, existem os massupiais e existem os placentários. Ou seja, só vai ter placenta quem é placentário. Então, a gente já exclui também uma parte dele dentro deles. E depois disso, né? Longo período de gestação, período de gestação. Então, tem animais placentários que têm uma gestação mais prolongada, tem outros animais que têm uma gestação mais rápida, tá? No caso dos nossos seres humanos, a gente tem uma gestação de média de nove meses, mas tem outros animais que têm uma quantidade maior de tempo gestacional e outros animais que têm mais rapidinho, tá bom? Pessoal, às vezes, ficando brincando, né? Tipo, ah, tá muito tempo grávido, assim, tá? Filhote de girafo, filhote de elefante, né? Aqueles, geralmente, tem uma gestação um pouco maior do que a nossa. Agora, por exemplo, cachorro, é mais rápido, tá? E aí, vamos lá. Então, dentro disso, pessoal, a gente vai agrupar essas características que eu mostrei pra vocês ali agora. Então, a gente vai colocar na coluna vertebral, todo mundo tem. Então, é um grupo maior. Pelos iglândulas, já restringiu mais esse grupo. Ah, placenta, já restringiu mais ainda, tá? Então, assim, toda vez que surge esse novo ponto adaptativo, a gente dá um nome pra isso, que seria o quê? Apomorfia, que seria como se fosse uma novidade, né? Tipo, lançamento evolutivo. Então, toda novidade evolutiva que surge aqui, a gente pode chamar também de apomorfia. Quando esses indivíduos, eles compartilham essas características evolutivas em comum, a gente fala que seria uma sinapomorfia. Então, seria compartilhamento de características. Por exemplo, pelos. Nós, seres humanos e outros animais, tem pelos. Então, isso seria o quê? Uma característica comum que a gente tem com outros animais, por exemplo. E aí, não confundir isso, pessoal. Como, por exemplo, características semelhantes não quer dizer que a gente seja um parente próximo. Por exemplo, tem animais que nadam, tipo, a baleia. A baleia é um mamífero, tá? Só que é um mamífero que nada, igual um peixe. Só que ele é um mamífero. Ou seja, em questão evolutiva, eles são bem distantes, porém, eles têm características semelhantes, que seria o quê? O nada, tá? Além disso, é interessante você saber, por exemplo, tem organismos que têm características que são exclusivas dele, tá? Então, por exemplo, o mocego. O mocego, ele consegue fazer um sistema de ecolocalização. Ele é um mamífero que faz uma ecolocalização. Ele voa. Enfim, tem várias coisas dele que é só dele, por exemplo. Então, isso a gente falar de que seria uma alta homofia, tá? E, por fim, algumas características que são mais primitivas, como, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês a questão da mitopôndia, que é essa teoria endossimbiótica bem primitiva, assim, em relação aos eucarionos, né? Aí a gente chamaria de quê? Lesiomorfia, tá bom? Vou tentar falar ele aqui. Tranquilo, galerinha? E continuando aqui, beleza? Então, com esses grupos, né, a gente pode estar formando alguns grupos maiores, outros menores, tá? Então, por exemplo, quando a gente inclui todas as espécies que são derivadas de uma única só, por exemplo, a gente tem ali, querendo estar mostrando pra vocês verem atrás, ó. Se eu for juntar todo mundo aqui, ó, como um grupo de vertebrados, por exemplo, tá? Então, esse aqui é o grupo dos vertebrados. A gente poderia falar que esse é um grupo monofilético, que seria um grupo que se originou de um mesmo ancestral. Então, monofilético é aquele que se origina de um mesmo ancestral, tá? Agora, por exemplo, quando a gente inclui um grupo de descendentes, tá? Com o ancestral em comum, que esse mesmo ancestral em comum, ele não se comporta em todos, por exemplo, aqui, ó. A gente tem os monofiléticos, todos aqui vieram de um mesmo ancestral. Agora, se eu tiver, por exemplo, características que são semelhantes, grupos que estão ali juntos, porém, o ancestral, ele não abrange todos os indivíduos daquele grupo, a gente fala que é parafilético. Se ele abrange todos os indivíduos do grupo, é monofilético. Se não, é parafilético, tá? E aí, se eles estiverem muito distantes um do outro em relação à ancestral, a gente fala que é um polifilético, tá? Então, é por meio de aproximação de ancestrais que vocês vão ter essas definições de monofilético, parafilético e polifilético, tá? Para saber, justamente, localizar essas coisas. Então, aqui são os exemplos, ó. Aqui, para vocês terem uma noção melhor, cadê os monofiléticos? Olha aqui, ó. Os monofiléticos, como vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, A, B e C. Todos vieram de um mesmo ancestral. Estão vendo? A e B também. A, B, C e D, se a gente puder ser mais aqui o ancestral comum. Agora, por exemplo, parafiléticos, ó. O H, o C e o D. Dependendo de como a gente analisa, eles têm um ancestral que fica por fora aqui com o caso A, ou tá por fora. Tá vendo? Aqui, o A e o D tá por fora. O A e o D também por fora, tá? E vamos lá. Aquele velho e bom que ele ficou faz, né? Que a gente aprendeu lá no fundamental com a Tietê, né? É importante vocês saberem essa classificação. Tá? Então, esses são os nossos táxons em que, às vezes, o texto se refere. Então, lembrar do Reficofágeno, né? Que é o quê? Reino, tá? Que é uma coisa maior. Ele pode ser dividido em filos, que é dividido em classe, que é dividido em ordem, que é dividido em família, que é dividido em gênero, que é dividido em espécie. Isso é o que vocês sabem. Tá? Então, lembrar que essa é a definição táxonômica que existe. Tá? Ela vem descendo de reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie, que é o famoso Reficofágeno. Tá bom? Outro ponto também que é importante vocês saberem é o seguinte, tá? Em relação a reino, se a gente for pensar até um pouco antes de reino, existem também os domínios. Tá? Que é uma coisa um pouco mais primitiva. Né? Então, um dos domínios mais primitivos que a gente tinha, assim, desde as primeiras classificações que a gente tinha, por exemplo, a gente dividiria só em eucariontes, bactérias e arco-bactérias. Sim, com certeza, Vitória. Eu vou mandar todos esses likes lá pra vocês. Tá bom? Enfim, galera, vamos lá então resolver essa questão, né? Tá? A questãozinha é bem tranquila. Então, assim, ó. Antes da construção da análise filogenética, né? Aí, beleza, a gente já viu, né? Então, a partir das informações de úgras afirmativas. A sistemática filogenética, que agora vocês já aprenderam o que tá relacionado aos táxons, né? Possui uma capacidade de estrutura, de estruturar arranjos filogenéticos que apresentem informações sobre a história evolutiva dos táxons. Galera, é basicamente isso, né? O cladograma, ele não vem tanto mostrando as características como também toda a evolução dessas espécies, quem veio primeiro, quem veio depois, quais características vieram antes, quais características vieram depois. Então, quem tem um caráter histórico evolutivo desses táxons? Com certeza, tá? Então, aqui nesse primeiro item, a gente já pode classificar ele como verdadeiro, tá bom? Então, a sistemática filogenética possui uma característica de estrutura de arranjos filogenéticos que apresentam informações sobre a história evolutiva dos táxons. Perfeito. Então, esse primeiro item sim é o quê? Vou colocar um verdadeiro aqui. No 2. Com o ramo da ciência biológica, a sistemática filogenética é baseada nos fundamentos de Gregor Mendo. Galera, Mendo é o pai do quê? da genética. Aqui a gente está falando de taxonomia, diferente. Embora, obviamente, uma coisa tenha a ver com a outra, mas o pai da genética quer o Nendo, não é o pai da taxonomia. Então, aqui é falso. Na 3. As características semelhantes derivadas e compartilhadas de maneira exclusiva são denominadas sintomóficas. sintomóficas. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, essa frase, ó. As características semelhantes derivadas e compartilhadas de maneira exclusiva. Galera, a gente está falando de quê? Primeira lei de Mendo. Novamente, é que ele tentou misturar Mendo com taxonomia. Novamente, eu falo. Tem a ver, em sentido geral da biologia, tem a ver, mas aqui é uma pessoa, taxonomia e genética é outra. Então, isso aqui, pessoal, é basicamente a primeira lei de Mendo, né? Lembrando, genes, alelos, unidos e um sós e gordos separam-se na formação de gametas. Essa é a primeira lei de Mendo. mas tá falso. Agora, o quarto, ó. Características sinapomóficas são importantes para a compreensão de agrupamentos monofiléticos. Com certeza. Com certeza, totalmente. Então, assim, lembra que grupos que são monofiléticos são aqueles que têm o quê? Descendentes em comum. Tá? Vou mandar todos os slides pra vocês, pessoal, pra vocês praticarem, né? Então, aqui, no caso, ficou o verdadeiro A1 e A4. Então, seria aqui letra B de bola. Beleza? Tranquilo, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir pra próxima. Próxima questãozinha sobre COVID. Tranquilo, né? Então, lá. Devido à pandemia instalada pelo vírus SARS-CoV-2, tá? Que seria o síndrome respiratório agudo do COVID-2, alguns conceitos básicos da imunologia emergiram nas notícias, nos jornais, nas mídias em geral, entre esses conceitos. Destacam-se dois mecanismos de imunidade incontrolados nos seres humanos. A imunidade inata e adquirida. Lembrar, pessoal, que como os nomes já entregam tudo, né? Inato é aquela que você já tem em você mesmo e adquirida aquela imunidade que você adquire. Olha só. Dentro disso ainda, pessoal, a gente pode ter uma imunidade tanto adquirida quanto inata de forma artificial e de forma natural, tá? Em relação ao COVID, pessoal, eu fico feliz em relação à questão da vacinação. Mas, infelizmente, a realidade do SUS ainda são muitos casos. Diariamente, eu tô atendendo cerca de 40, 30 pacientes com COVID ou com suspeita. Sempre confirmo uns 10 casos, 5 casos. Só teve um dia que confirmou um só, né? Mas isso é... foi bem atípico. Então, assim, é bem puxado mesmo, assim. É uma rotina que ainda o nosso sistema de saúde na Universidade do Sul está atendendo demais, demais, demais. Tá? Tipo assim, é metade pro atendimento do COVID e outra metade pro resto, né? Na UBS mesmo que eu trabalho a gente já atende a outra metade só pediatria, GO, diabetes e pretensão. Então, tipo assim, saúde mental, né? O resto é tudo COVID, COVID, COVID. UBS, né? Atenção secundária. Enfim, vamos lá. Então, eu tenho um ensinamento de vocês, pessoal. A gente vai ter uma imunidade adquirida e uma imunidade inata. Dentro disso, pode ser artificial, pode ser natural. Obviamente, eu vou mostrar para vocês o exemplo e tal, né? Então, aqui é uma questão sobre o sistema imune de forma geral. A gente vai fazer perguntas aqui sobre as nossas células do sistema imune, principalmente as células da Linford, né? Então, vamos fazer uma revisãozinha rapidinho aqui, tá? Vamos lá. Vou tentar ser breve, pessoal. Eu sei que o conteúdo de imune é bem extenso, né? Mas, enfim. De forma geral, pessoal, a imunologia serve para vocês entenderem tudo o funcionamento das células-tronco, tanto da vertente melóide quanto da vertente linfóide. Principalmente a vertente linfóide porque seria o quê? As respostas que a gente vai estar gerando ali pelos linfócitos B e P. Então, assim, de forma geral, como eu falei para vocês, o ser humano já tem uma certa resposta imune que é inata, que é o quê? que a gente já tem no nosso adorismo. Por exemplo, a pele, né? É um grande órgão que a gente tem. Fica protegido ali contra agentes, tá? Então, pensa um pouco assim, ó. A pele é um tipo de dispositivo, a saliva, a lago é um tipo de dispositivo também, tá bom? Agora, por exemplo, uma adquirida. Vacina é uma humanidade adquirida. Ficar doente também é uma humanidade adquirida, tá? Então, entendam isso. Beleza? O que é importante vocês saberem, só pela nossa parte aqui é introdutória, viu, pessoal? O que é importante vocês entenderem em relação à questão dos anticorpos, né? Da onde vem e quais são as células que participam, beleza? E aí, obviamente, vocês têm que saber o que é inata, o que é adquirida, o que é natural, o que é sintético, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali um... Vou dar exemplo de tudo logo, né? A pele, então, é um tipo de humanidade que a gente vai ter de forma inata. Agora, por exemplo, nasceu um nenenzinho, tem que tomar leite da manhã exclusivo até seis meses e continuar fazendo outras misturas até dois anos de idade. Por que vocês acham que isso é importante? Porque o leite materno, pessoal, ele vai fornecer uma resposta imune para o recém-nascido, porque ele não consegue produzir sozinho. Então, olha que interessante. O leite materno, por exemplo, é uma espécie de imunidade que você adquire, só que de forma o quê? Natural, tá? Agora, por exemplo, ficar doente também seria de forma natural e é adquirido. Agora, vacinação, por exemplo, vacinação totalmente artificial, tá? Mas não deixa de ser eficiente, né, galerinha? Tá? E aí, vamos lembrar o seguinte, da onde é que, então, surgem essas células do sistema imune? Tá? Todos vão vir da medula óssea, tá? De uma célula tão da medula óssea, tá? Vou ver se eu acho que eu estive aqui pra vocês, se eu não abrir a gente pedir. É. É pronto. Tá bom, você quer. Então, tá aqui, pessoal. Lembrar, a célula tronca vai falar na medula óssea, tá? Na medula óssea, essa célula tronca, ela pode virar tanto uma célula da mieloide quanto uma célula da linfoide. Se ela virar uma célula da linfoide, ela pode originar linfócito T ou linfócito B ou um plasmócito ou ele pode fazer uma célula natural killer, tá? E aí, lembrar o seguinte, linfócito T existem dois tipos. Existe o TCD4, o TCD8, sendo que um é helper e o outro é killer, tá? Então, linfócito T helper, ele ajuda o linfócito B a produzir anticorpos e o linfócito T killer, ele vai matar diretamente a célula. Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, o linfócito B ele produz anticorpos e aí, quando ele já tá cheio de proteínas anticorpos, que são as imunoglobulinas, a gente chama ele de plasmós, tá? Caso a gente fabrique uma célula da mieloide, lembra que da célula da mieloide se originam várias outras células de defesa, tá? Que não são tão específicas, mas também são células de defesa. Algumas delas, obviamente, né? Então, por exemplo, da mieloide pode vir o eritrócito, que carrega gases, tem o basófilo, que é um intermediador ali de alergias, então, por exemplo, o basófilo libera muita histamina, então ele é um indicador alérgico. A gente tem o neutrófilo também que tem um papel parecido com o basófilo. O eosinófilo também faz um papel parecido, sendo que o eosinófilo ele é mais sensível a infecções por eumintes, por velhos, né? Temos também o monócito, sendo que o monócito ele tem esse nome no sangue, quando esse monócito ele vai pro tecido, ele começa a ser chamado de macrófago, que eu acho que vocês conhecem mais por esse nome, né? Então, o monócito e o macrófago é a mesma coisa, sendo que o monócito é no sangue e o macrófago é no tecido, tá? O macrófago, por exemplo, é uma célula não específica que ela vai estar atuando ali no tecido, tentando ajudar nessa questão também imune, tentando eliminar os organismos estranhos do nosso corpo. E as plaquetas, né? Lembrar que as plaquetas, pessoal, elas vêm de uma célula maior chamada megacariostra. Esse megacariostra ele estoura e forma as plaquetas, que são células que fabricam coagulação. Então, elas ajudam muito a estancar sangue, por exemplo, tá? Outro ponto também que eu estava falando para vocês, né? Existe a imunidade inata, seja natural ou nativa, e adaptar a adaptativa, que seria específico ou adquirido, tá? O que eu estava falando para vocês, né? Temos os linfócitos, de forma de lá, que a gente chama de leucócitos, temos os leucócitos, temos os linfócitos, para não confundir. Linfócitos é B e T, e os leucócitos eles vão estar relacionados a respostas mais imediatas e menos específicas, que eu estava falando para vocês, em relação a... Aqui, ó, rapidinho. Em relação ao macrópolo, ao monófito, ao neutrópolo, a gente chama isso aqui de leucócitos, tá? Então, tudo isso aqui é leucócitos, ó. O basó, o neutrópolo, o linófito, isso aqui é leucócitos. E aí, o linfócito, ele faz uma resposta mais específica. O leucócito, uma resposta mais vira os anos. Tá? Aí, professor, são muitos nomes, muito parecidos. Eu sei, pessoal, mas tenta sempre ler direitinho, tá? Se tiver que algum de vocês me chamam lá. E aí, vamos lá. Quais fazem parte, então, aqui da resposta inata, né? Como eu estava falando para vocês já antes, a questão da pele é uma excelente barreira. Falei também da questão da lágrima, falei também da questão da saliva, mas a membrana que temos nas mucosas, de forma geral, né? Aquele famoso catarro, né? Esse carro, que ele também te ajuda na imunidade, tá? Outro ponto também que é interessante vocês saberem é a questão da nossa temperatura, né? Já perceberam que, às vezes, quando a gente está com alguma infecção, alguma coisa, nossa temperatura pode aumentar, que a gente chama isso de febre. Isso é um tipo de resposta inata também. Temos também a questão do pH das regiões, né? Por exemplo, o pH da pele é um, da boca é outro, né? Se você for mulher também, você tem um pH vaginal que é diferente, que também é favorável essa questão imune, tá? E aí, vários outros também mediadores químicos que eu estava falando para vocês, que são importantes justamente nessa resposta inata. Temos também algumas barreiras que são fagocíticas, tá? Que seriam, no caso, os macrófilos, monóscotos, neutrófilos, que são células leucocitárias que vão fagocitar com organismos estranhos para tentar resolver aquele problema, tentar matar ele ali e você ficar livre dessa infecção, tá? Então, o que ele está falando, as respostas imunes aqui inatas, os fagocitós, o sistema complemento, perdão, o sistema complemento, natural killer. Natural killer, você sabendo, pessoal, natural killer é uma célula linfóide, igual o linfócito B e T, porém, natural killer, ele vai estar sempre rodando no nosso organismo. Então, ele sempre vai rodar e vai conferir. Ele parece muito com o macrófilo, no sentido do que ele faz, só que ele vai ter uma resposta um pouco mais específica, porque ele tem alguns receptores na migrante dele, que eles estão em R&M, então ele vai verificando célula por célula, entendeu? Ele não precisa ter uma injúria acontecendo para ele querer ajudar o seu inscrito, não, ele já vai checando normalmente, ele é como se fosse carcereiro de prisão, tem que sempre passar de cela em cela para ver se nenhum prisioneiro fugiu nem nada, então natural killer é mais ou menos isso. O sistema complemento também, pessoal, ele vai ajudar tanto os opostos aí a estar fazendo uma reação imune para tentar eliminar essa injúria do nosso corpo, tá bom? E aí, geralmente, pessoal, a resposta imune inata é aquela de primeiro, primeira linha, né, como se fosse assim, nas primeiras horas de defesa, o nosso corpo vai ter uma resposta imune inata, porque a resposta imune adaptativa, ela demora para acontecer. A gente vê isso, por exemplo, na vacinação, né, a gente toma uma dose, depois tem que esperar não tem quanto tomar a segunda dose, né, dependendo de qual marca vocês tomaram a vacina, mas existe um período de uma dose para a outra, por quê? Porque é uma resposta que mede uma hora para a outra, demora-se ainda alguns dias para acontecer, não é que nem a resposta imune inata, tá? E aí, como eu pergunto vocês, a phagocitose, ela vai ser praticada ali pelos monócitos, macrófilos, tá, neutrófilos, basófilos, basófilos, basófilos é interventiadora, mas os inófilos também, tá? Então, imagina, por exemplo, você está lá, aí você cortou seu dedo, por um seu dedo com espinho, com alguma coisa, esse espinho, ele está sujo, então, obviamente, vai ter bactérias nele, que vão conseguir atravessar sua barreira inata da pele, tá? E vão ficar aqui no tecido cheio de bactérias. Porém, perto daquele seu tecido, assim mais específico, na derme, para baixo, porque a epiderme não tem vascularização, a gente vai ter as células de defesa que vão estar circulando aqui, que vieram na medula, e como eu falei para vocês, imagina, tem um monócito aqui correndo no sangue, esse monócito vai atravessar o tecido, aí ele começa a ser chamado de que? De macrófilo. Esse macrófilo que vem e tenta pagostar essas bactérias e resolver seu problema, tá? Obviamente, ele vai fazer, pessoal, toda uma reação inflamatória aqui, tá? Então, vai criar um edema, vai ficar mais quente essa região, porque vai estar passando mais sangue, tá? Outro ponto também que é muito interessante, vocês saberem esse nome, né? Quando uma célula sai do vaso sanguíneo através do tecido, ela faz um movimento chamado de apedese. Geralmente, quem faz mais isso são os neocócitos, no caso aqui, o macrófilo. E aí, como eu falei pra vocês, quando o monófilo ele tá na corrente sanguínea, ele faz essa diapedese, ele começa a ser chamado de macrófilo, tá? Outro ponto também que é importante, a imunidade adaptativa, como eu falei pra vocês antes, ela é específica, tá? Obviamente, então, ela vai gerar toda uma diversidade de celular e também é interessante saber que a gente cria uma memória, como ela é específica, a gente vai criar uma memória pra isso, tá? Por exemplo, catapora. Catapora é um tipo de doença viral que você só pega uma vez na vida porque só existe um gene pra esse vírus que codifica manifestações desantemáticas, seriam essas bolhas que aparecem na nossa pele, tá? Então, aquelas manifestações em bolhas, que seriam os axontemas, pro vírus da catapora, né, que no caso seria a varicela, ela só tem um gene que faz isso. Agora, por exemplo, dengue. Dengue são quatro genes da dengue, então, você consegue pegar a dengue quatro vezes, tá? Caso você pegue alguma das dengues que você já pegou anteriormente, a nossa memória imunológica vai atuar nesse momento, tá? E aí, o que eu estou falando pra vocês? Leucócitos, B, eles vão produzir imunoglobulinas, que são as IGs, né? Existem vários tipos de imunoglobulinas, existe imunoglobulina A, existe imunoglobulina M, existe imunoglobulina G, né, que são os IGA, IGG, IGM. Algumas imunoglobulinas, elas são menos específicas, então, elas vão surgir, elas não surgem antes, e outras são menos específicas, são mais específicas, elas vão surgindo depois, tá? Como foi pra vocês, a resposta imunodaptativa, ela começa a surgir ali a partir de dias, tá? E aí, pessoal, dentro disso, como foi pra vocês, a gente pode ter algumas respostas que são morais e outras respostas que são celulares. Caso ele faça uma relação, lembrar que o moral é quando a gente produz ele em relação ao imposto B, tá? E essa celular seria quando a própria célula vai lá atuar, tá? Então, o moral é quando a gente produz o intermediário, no caso, o anticorpo, tá? Que seriam as imunoglobulinas. E o celular é quando ele vai lá direto. Então, por exemplo, resposta adaptativa moral, linfócito B. Agora, adaptativa celular seria linfócito T, killer, ou até o próprio natural killer também, mas não nesse sentido aqui, né? Seria uma resposta celular, mas não seria adaptativa, né? Beleza? Então, como eu estava falando, né? A gente vai ter ali o linfócito B, que ele vai fazer uma produção de imunoglobulinas, seria um tipo de resposta moral, tá? Que as imunoglobulinas a gente chama de anticorpo, né? Calionamento. Tá? E aí, o celular, como eu falei pra vocês, né? Tá mais relacionado ao linfócito T. Caso alguma questão de provocaia, isso tem, vão se saber, né? E aqui, ó, isso aqui é a chave de ouro que eu estava querendo mostrar pra vocês, né? Dentro disso, existem as artificiais e as naturais, tá? Sendo ativas e passivas. Então, por exemplo, resposta imune natural ativa, né? A gente vai ter uma certa imunidade que ela vem por memória, por memória, ou por meio de doença. Então, o que eu estou falando pra vocês? Você foi lá, ficou doente, por algum motivo, você vai ter uma resposta imune. Isso é natural. Só que de forma o que? Ativa. você teve que ficar doente pra ativar esse sistema. Agora, passiva, você meio que, não precisa necessariamente estar doente pra receber, que seria o leite materno, por exemplo. Então, é imunidade natural, só que ela é passiva. Agora, das artificiais, como eu estava falando pra vocês, tem a ativa, que seria você pegar a doença ou a vacina, mas, como eu falei pra vocês, é artificial, então vacinação. Ou a passiva, que seria o que? O soro. Beleza? É importante saber disso. Aqui, uma coisa novamente, né? tem um lado que já dá pra responder. Tá? Então, vamos lá pra questão. Ó, não necessariamente por uma organela, mas é pelo conjunto que aquela célula tem, né? Então, por exemplo, você fez uma fagocitose ali, e aí, a gente tem algumas organelas que são digestivas, que vão estar atuando naquele organismo. Aí, nesse caso, a organela estaria fazendo papel, né? No caso, os lisossomos, né? Que são os vesiculodinhos que liberam o leite. Tá? Mas só a organela sozinha não vai estar fazendo isso, é a célula por completo, né? Que a gente vai estar falando por definição. E aí, vamos lá, ó. Em relação ao exposto, marca a alternativa correta. Macrófagos e células natural killer, que são células de imunidade adquirida? Gente, vamos lá, É, adquirida em fóstos, tá? Macrófago? Não, né? Fóstico, com certeza, ó. A célula natural killer, às vezes, é um pouco místico pra vocês, mas é bem simples, ó. Imagina que o nosso corpo, ele é, como se fosse cada célula, fosse uma, uma célula de cadeia, né? E aí, tipo assim, ó, o natural killer, ele vai passar, ele é uma célula linfóide, ele não é mielóide, ele é linfóide, só que ele vai passar de célula em célula, verificando se tá tudo bem, entendeu? Obviamente, quando você já tem uma injúria que seu corpo identificou, se tá com alguma infecção que seu corpo identificou, o natural killer, ele vai lá ajudar também a matar essas células, né? Mas ele tem esse papel também por fora, que seria isso, ele vai verificar célula por célula, nesse momento agora, tá fazendo isso, no corpo de vocês, ele vai verificar célula por célula para ver se tá tudo bem, se precisa matar alguma, ou se tem alguma célula também que já tá velha e precisa fazer uma apoptose, por exemplo, o nosso corpo, ele pode provocar uma apoptose, que seria a morte celular programada, por meio de um natural killer, que às vezes ele identificou que a célula tá velha ou que ela tá infectada, entendeu? Então ele meio que vai verificando, célula por célula, se tiver algum problema na célula, o natural killer vai lá e mata, entendeu? E aí, vamos lá, ó, macrófagos e células natural killer são células da imunidade adquirida, não, macrófago ali não seria, né, seria mais inato, beleza? Natural killer também seria mais inato, tá, então adquirida não. Na B, as células linfocíticas T são componentes da defesa dos organismos da imunidade inata, né, como falei pra vocês ali, o linfócito T não é inato, né, adquirido. C, células dendríticas, isso é bom também saber. O que é uma célula dendrítica? É uma célula dendrítica, ela também vem ali dos derivados da linfóide, tá, e ela vai causando ali os linfócitos a produzir imunoglobulinos. E aí, vamos lá, células dendríticas são glóbulos vermelhos, hum, brancos, né, glóbulo vermelho é o que, pessoal? Os eritrócitos, né, a hemoglobina, que é uma proteína que vai estar dentro da célula hemácea, tá, então esse é o ser dos eritrócitos do glúbulo vermelho, né, que não tem nada a ver, seria branco, responsável pela captura e apresentação de micro-organismos às células de defesa. Não, seria glóbulos brancos, né, ser dos neocócitos. Mas aqui não tem nada a ver com que a célula dendrítica é linfócito, né. Na D, os linfócitos B são células de imunidade adquirida que estão relacionadas à produção de anticorpos. Pô, essa tá legal, né? Então, lembrar disso, pessoal, pô, linfócito B, ele é adquirido? Sim. Ele vai estar relacionado à produção de anticorpos que são as imunoglobulinas? Com certeza. Então, essa B aqui tá bem corretinha, né? Agora é, a imunidade adquirida é a primeira via da resposta imune de um organismo? Adquirida é a primeira via? Não, pessoal, falei pra vocês. Qual que vem primeiro? A inata, tá? Ela é mais rápida, adquirida ela demora mais porque ela é mais específica. Beleza, galera? Deu peito dessa questão, né, tranquilamente, né? Na oito. Em uma célula vegetal, classifica diversas organelas que recebem distintas funções, das quais é possível destacar mitocôndrias e cloroplastos. Galera, lembrar, mitocôndrias e cloroplastos são células produtoras de energia, tá? Ambas com a função de produção de energia. Acabei de falar. Ambas com a produção de energia, tá? Sendo que mitocôndrias e cloroplastos pra vegetais e pra animais só mitocôndrias, tá? Então, com base nessa assertiva de alguns itens. Ambas as organelas são separadas do citosol por uma dupla membrana interna e externa e podem ser consideradas como organelas autônomos. Galera, então, só pra mostrar uma imagem pra vocês aqui, né? Mas esse item tá certo, tá? Tanto o... Isso aqui é uma célula vegetal, né, pessoal? E aí, lembrar, pessoal, a mitocôndria... Deixa eu pegar uma imagem melhor da mitocôndria pra vocês verem. Mitocôndria. Tanto a mitocôndria quanto a cloroplastos são células que tem duas membranas, né? O que acredita-se que na teoria endossimbiótica, como foi uma célula que entrou dentro de outra, ela acabou pegando a membrana de fora e fazendo isso, né? Então, aqui, ó. Lembrar, a mitocôndria não sempre tem a membrana externa e interna, tá? Tanto que os pontos ali da condição de ATP, né, é importante você saber esses marcos, né? Então, vou até citar sobre isso. Lembrar que, pensando em respiração celular, né, a gente vai ter ali a glicólise acontecendo no citoplasma da célula, ciclo de Krebs vai acontecer na matriz celular, que seria entre uma membrana interna e externa, e a cadeia fosfoliolativa ou a cadeia transpotela de letons, lá acontece na membrana interna da mitocôndria, tá? Já o cloroplasto, é bem parecidinho ainda com a mitocôndria, tá? Aqui, ó. Tem a membrana externa e a membrana interna. E, além disso, isso é legal também que cai bastante em prova, tá? Cloroplasto, pessoal, além da membrana interna externa, eles também vão ter alguns estomas, tá? E também vão ter esse aqui, esse aqui é tipo de prova, os tilacoides. Tilacoides, pessoal, são tipo essas moedinhas que a gente tem aqui, que é outra membrana dentro dessas duas membranas, tá? Então, seria como se fosse a terceira membrana que a gente chama de tilacoides. O resto é que é o mal, pessoal, tá? Os estomas, ribossomos, material genético, tá? Lembrar, pessoal, que tanto mitocôndria quanto cloroplasto tem material genético separado da célula. Então, tem o material genético no núcleo celular e tem o material genético que tem o cloroplasto e a mitocôndria. Tá bom? Vamos lá. Fazer algumas revisões aqui gerais pra vocês entenderam o seguinte, tá? A célula vegetal, além de ter um cloroplasto diferente da célula animal, a gente também vai ter uma parede celular, tá? Isso aqui é até diferente na hora de vocês verem a questão das divisões celulares que esse organismo faz. Tá? Então, aqui seria uma imagem histológica dele, ó. Vocês conseguem observar? Esses discos aqui seriam os cloroplastos, esses discos bens, né? Que são relacionados à fotocíntese. E aí vocês sabem que a fotocíntese é o contrário da respiração celular, né? A gente faz a respiração celular ali utilizando glicose e oxigênio, produzindo gás carbônico, água e ATP. E a fotocíntese acontece o contrário. Ela vai utilizando a energia do sol, água e gás carbônico para produzir oxigênio e glicose. Tá? Sendo que essa glicose não pode ser armazenada de diversas formas. Geralmente a planta ela armazena por meio de amido ou por meio de de celulose. Tá? Que também é um tipo de reserva ali da planta. Beleza? Vamos lá. Seria um zoom da molécula, da célula, né? E é interessante vocês também veriam o seguinte, tá? As células vegetais elas também vão ter um vacúmulo. Tá? Esse vacúmulo vai servir também para a reserva hídrica. Tá? Isso é bem comum em muitos textos vegetais. Beleza? E aí, basicamente, assim, quais são as semelhanças que teriam a célula vegetal com a célula animal, por exemplo. Tá? Então, assim, de semelhança, vamos lá. A membrana, o limite da membrana, o citoplasma, o citosqueleto vai ter, vai ter núcleo, vai ter glopoel, vai ter mitofôndria também, como é que você diz. Tem ribossomo. E de diferente é isso. Existe o cloroplasto, que é diferente que a célula vegetal tem, e a animal não tem. Tem esses vacúolos também que estão relacionados a uma reserva hídrica, como se fosse. Tem os plasmídeos também, os plasmodelos, junto também com a questão da parede celular, que é bem característico da célula vegetal, que é a parede celular. Beleza? Tem que saber desse tipo de reservas. Outro ponto também que é importante aqui, que ele falou uma questão das lembranas, lembrar que existe o chocóide também. Certo? Não esquecer que o chocóide existe. E vamos ver aqui o seguinte. Então, a 1 está correta, ele falou aqui. Ambas as hormonelas são separadas do citosol por uma dupla membrana interna e externa e podem ser consideradas como hormonelas autônomos. Perfeito. Por que elas são autônomos? Porque elas têm o ribossomo próprio, elas vão ter também o material genético próprio, então elas conseguem fazer proteínas para elas mesmas. Então, elas são hormonelas independentes. Isso é verdade. Não, não está correta. Na 2, ele já falou o seguinte. As mitopondas são os sítios celulares de respiração onde a energia liberada pelo açúcar é utilizada na síntese de ADP. Gente, é ADP que a gente vai fabricar ou é ATP? ATP, né? Beleza? Então, o que está errado? Na 3. Os cloroplastos pertencem a um grupo dos plasmídeos que possuem membranas ricas em glicosio... e serídeos, né? Também contendo clorofila e outras moléculas que são os sítios de fotossíntese. Exatamente, pessoal. Então, a célula vegetal, o que ela vai ter de diferente? Além de toda a sua estrutura, a gente vai ter essas organelas ali que são favoráveis à produção de fotossíntese. Isso está com certeza certo. Então, o cloroplasto vai ter várias estruturas, reservas de glicose, reservas também hídricas, além de ter também outras organelas, né? Outras partes da organela, digamos assim, vão estar favoráveis a esse processo. Então, o que é que está vendo? Na 4. Os cloroplastos apresentam um terceiro sistema de membrana denominado tilacóides. Perfeito. Acabei de falar disso, né? Então, é isso mesmo, pessoal. O tilacóide é como se fosse um terceiro membrano que é aquela moedinha que tem dentro do cloroplasto. Então, aqui no caso ficaria certo a 1, a 3 e a 4, né? 1, 3 e 4, letra C, né? Então, pessoal, é bem comum em prova cair esse tipo de coisa mesmo, né? Esses povos que gostam de cair a parte botânica, ele queria comparar a célula vegetal da célula animal. Não interessa se estabelecer as diferenças entre eles. Tá bom? Vamos para a 9 aqui. Os tecidos epiteliais são estruturas que apresentam dinamismo na sua renovação devido a atividades mitóticas, né? das células-componentes. Com base nessa assertiva é possível dizer que os epitélios estratificados e psicos estratificados renovam suas células em camadas basais próximo à região lominar basal. Vamos lá, então, fazer uma revisãozinha rapidinho aqui sobre o psíquico epitelial. Só ver como é que está o chat aqui. mito neogênese com a líquico genólise. Eu tenho o melhor do que o mnemônico. O nome. O nome. Tá? Olha só, Camila. Gênese, você vai lembrar da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênese. Então, significa origem. Tá? Então, o bílico neogênese eu vou formar uma nova glicose. Ou seja, eu vou criar uma glicose. Gênese. Lembrar disso. Na biologia, a palavra gênese lembra de origem. Tá? Então, neoglicogênese eu vou criar uma nova molécula de glicose. Né? Agora, glicogenólise, lise, significa quebrar. Tá? Fazer uma lise. Hidrólise, né? Ela quebra o pôr meio da água. Então, glicólise, eu vou quebrar a molécula de glicose. Entendeu? E aí, no caso, isso acontece lá na primeira etapa da respiração celular. E neoglicogênese você não tiver que juntar. Não, eu sei que eu nunca mais vou esquecer. Sempre tentei pelo nome assim porque às vezes cai uma palavra um pouco diferente. Tá? Por exemplo, pode vir também gluconeogênese a mesma coisa de gliconeogênese. Lembrar que gluco e glico tem tudo a ver com glicose. É com açúcar. Tá? E aí, vamos lá. Então, a nova é sobre tecido epiteliais, né? Vamos lá aqui. Então, assim, de forma geral, o que você tem que entender? A gente vai ter tanto os tecidos, os tipos de tecidos celulógicos, a gente vai ter os fundamentais e os especializados. Dos fundamentais, a gente vai ter o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E dos especializados, a gente vai ter o cartilaginoso, ósseo, índio, empático e tudo isso. Tá? Dentro desses fundamentais. Beleza? Então, assim, pegando aqui a parte do sódio epitelial, né? Que a gente estava vendo agora. A gente vai ter, então, o seguinte. Todo tecido, pessoal, entendam isso. Tecido, ele é um aglomerado de células com outras coisas. Tá? Então, assim, ó. A gente tem a célula, que é uma unidade menor. Essas células vão se juntar junto com o meio intersticial e formar um tecido. Tá? Então, não se esqueçam disso. Beleza? Então, assim, como eu estava falando com vocês, dentro do tecido epitelial, a gente vai ter diversos tipos, porque o nível dessas células já está diferente, e o que está no interstício também é diferente. Tá? Então, por exemplo, quando vocês veem algumas palavras que eu vou ter que saber, né? Parêntema. O que é um parêntema? São células que são responsáveis pela formação de novo órgão, por exemplo. Assim como estoma, que está relacionado a um tecido de sustentação. Tá? Então, estoma é um tecido de sustentação. Tá? E o parêntema seria uma célula responsável por essas funções de formação do órgão. Tá bom? E aí, dentro do tecido epitelial, pessoal, vamos lembrar disso. A gente vai ter algumas células que são justapostas. Tá? E aí, basicamente, essas células, elas têm uma função de quê? De revertir e secretar. Tá? Ou seja, ou ele faz um tecido de revestimento, esse tecido epitelial, ou ele faz uma glândula. Vocês entendem? Então, por exemplo, a nossa pele é um tecido de revestimento, por isso que ele é um tecido epitelial. Agora, todo órgão, pessoal, ele é coberto. Lembra que a pele é um órgão, né? Então, todo órgão tem tecido epitelial. Por exemplo, o coração, ele é coberto por uma membrana chamada pericardia, que é um tecido epitelial. O pulmão, ele é envelopado pela pleura pulmonar, que é um tecido epitelial. O nosso intestino, né? Todo sistema intestino e também questão do estômago é revestido pelos aumentos, né? Ou peritônico. Tá? A gente tem um aumento menor que ele pega um pedaço do intestino e o estômago é um aumento maior que ele pega um pedaço do intestino e um delgado e grosso. Tá? Então, também é um tipo de tecido epitelial. E também a formação de glândulas. Tá? As glândulas também, elas têm uma função de secreção. Entendam que secreção é diferente de excreção. Secreção é pra dentro do corpo e excreção para fora do corpo. Além disso, existem também células que são duas mistas, que fazem esses dois papéis, como, por exemplo, o pâncreas. Tá? Então, o pâncreas é uma célula que ela faz tanto secreção quanto excreção. Como assim, professor? Excreção no sentido que ela vai liberar algumas enzimas e o bicarbonato que acaba saindo nas fezes. Então, isso é excreção. Porém, o pâncreas também tem relacionado a fabricação de insulina, glucagon, somatotrofina, que são secreções. Então, secreção é dentro do corpo e endócrino e excreção é pra fora. Então, lágrima é excreção, catarra é excreção, cuspe é excreção. Tá bom? Tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, é importante saber também em que sentido. Esse tecido epilhial, ele vai ter sempre uma parte mais basal, que ele, dali pra cima, vai ter uma função de multiplicação, e uma parte mais própria, que seria uma camada mais conjuntiva, que seria mais interna, um tecido mais denso, mais conjuntivo. Tá? Então, assim, o que é interessante de vocês saberem? Como é que essas células se juntam, então? Tá? Essas células se juntam por meio de outras estruturas, no caso, desmoçoma é um tipo de estrutura que vai fazer uma célula ligar na outra. Tá? A gente também tem junções comunicantes em forma de gap, que seria um buraco que entra entre uma célula e outra. A gente vai ter também, por exemplo, zonas de adesão, zonas de oclusão. Tá? Então, existem vários tipos de complexos aqui de proteínas que podem fazer com que uma molécula fique junto com a outra. As integrinhas, as cadeirinhas também. Tá? E, obviamente, o tecido epiteliário é rico com essas estruturas, justamente porque ele precisa ficar junto para revestir e proteger direitinho. Tá? E, no caso, pessoal, também dentro do tecido epiteliário, a gente também pode criar algumas microvilosidades. A gente vê muito, por exemplo, isso na traqueia, no intestino. Tá? Então, essas microvilosidades também vêm de um tecido epiteliário. Beleza? Outro ponto também que eu estava falando com vocês é o seguinte, tá? Dentro da questão histológica, a gente vai ter tanto essas células de revestimento ou de glândula. Agora, pensando na sua fisiologia, tá? Ou seja, o que ela pode fazer, esse epiteliário pode fazer trocas, ele pode proteger, ele pode transportar, ele pode secretar ou excretar e também pode ter uma função protetora. Tá? Então, assim, pensando no sentido de revestimento, a gente vai ter tipos de camadas que podem fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai ter um tecido epitelial simples, a gente pode ter um tecido epitelial que é de ser estratificado ou um estratificado. Tá? Além disso, né, a contamofologia desse tecido, ele pode ser pavimentoso, cúbico, prismático ou de transição. Beleza? E lembrar, pessoal, o cúbico é cúbico mesmo, prismático ou cilíndrico, ele parece um cilíndro, tá? De transição, ele vai ter mais organelos, o estratificado, ele vai ter muitos um em cima da outra. O simples é só a célula. Primeiro, pessoal, que depois eu vou fazer uma aula mais específica disso com vocês, tá? Só que uma revisão minha mesma. Num vaso sanguíneo, por exemplo, pessoal, a gente vai ter todo o endotélio ali dos vasos, ele é formato do hipotestepelial, isso é interessante saber também. Tá? Ah, e do glandular, professor? Do glandular, geralmente, a gente vai ter uma como se fosse uma invaginação, já formato como se fosse um buraco aqui no tecido, e aí, por meio disso, ele começa a excretar no meio desse tubo o que ele quer. Outra coisa que eu tenho que eu tenho que saber é o seguinte, tá? Essas células, elas podem ter álbuns como eu falei pra vocês, sendo que esses álbuns podem ser endócrinos, que seriam vindo do corpo, exócrinos, que seriam pra fora, e mistos, que fazem essas duas funções. Tá? Por exemplo, o casco que eu estava falando pra vocês ali é o fígado, o pano, que seriam mistos, né? E aí, as secreções que a gente tem, a gente tem secreções que são mucosas, por exemplo, a glândula salivar vai gerar um muco. A gente tem as serosas também que seriam do pâncreas, seriam alguns fluides, um bicarbonato, um enzimo, alguma coisa assim. E essas mistas, elas vão ter meio que os dois juntos, entre mucosa e com cerosa. Tá? Aqui, ó, seria mais ou menos a formação dessa glândula, que vocês entenderem. Então, tem aqui um tecido arterial revestido, ele começa a proliferar aqui pra baixo, ó, e forma uma espécie de tubo. Nesse tubo que a gente vai começar em algumas células aqui, vão começar a liberar aqui nesse tubo que vai acabar saindo aqui nesse óptimo final. Tá bom? E vamos lá. Então, aqui na nota, ó. Os tecidos epiteliais estratificados ou tecidos estratificados, né, renovam suas células em camadas basais próximo à região da lâmina basal. Com certeza. Então, aqui, ó, só vou botar ali na imagem pra vocês verem, é o seguinte, ó. Tanto o tecido estratificado quanto o tecido estratificado, aqui, ó. Tá vendo que ele começa a crescer por meio dessa base aqui, ó. Essa é a lâmina basal. Daqui pra cima é onde cresce. E aí, por exemplo, ah, perdi um pedaço desse daqui, renova. Tá? Tá vendo, né? Então, ó. Tanto o tecido, ó, estratificado quanto o pseudo, né, ele vai ter essa característica, porque todos vão surgir da lâmina basal pra cima, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse Lzinho aqui, essa parte branca aqui, é a lâmina basal. Todos crescem a mesma parte dele. Que bom. Então, aqui, no caso, ela não estaria certa, né? A2. A taxa de renovação celular é invariável, sendo constante em todos os tecidos biológicos. Com certeza não, né? Porque senão a gente seria o X-Men, né? Vou dar um exemplo clássico pra vocês. A nossa pele, ela renova até que rápido, né? Agora, por exemplo, tem alguns tecidos nossos que não renovam nem um par do outro coração, mas é difícil, difícil de renovar o músculo, o ciado cardíaco. Agora, por exemplo, o fígado. O fígado regenerou bem. Pâncreas demora pra regenerar, por exemplo. Vou dar um exemplo clássico pra vocês. Você pega um paciente com pancreatite. O cara fica, né, dias, 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 internado, demora pra reduzir o caso dele. Ele conseguir voltar pra casa, ter uma alta. Então, o problema no pâncreas demora demais, né? Principalmente a zona que ele tá ali, ele é um órgão que ele inflama muito fácil e é difícil de regenerar. Porque o pâncreas, ele é como se fosse uma... Isso é difícil explicar. Ele é bem gelatinoso, ele é frágil. Agora, o fígado. É interessante que o fígado ele regenera rápido. É parecido com a pele. Então, obviamente, isso aí é... Claro que é variável, não é invariável. É variável. Cada parte do... Tem células do nosso corpo que se multiplicam mais rápido. Tem células do nosso corpo que elas demoram mais pra se multiplicar, às vezes nem se multiplicam. Tá? Então, isso é variável, não é invariável. Dois é falso. Na três. Em regiões específicas onde ocorrem tecidos epiteliais, simples, prismáticos, como, por exemplo, a região do intestino, né, a renovação celular ocorre diariamente. Não é diariamente, tá? Não seria em relação ao intestino, mas aquele poderia ter colocado o estômago, né? Aí, no caso, sim. Lembrar que a parede do estômago ela tem que se renovar diariamente pela questão da alimentação, pela questão também do ácido clorítrico presente ali, que pode ocorrer tomocose no tecido. Então, ali a gente tem uma multiplicação diária, o mesmo pra pele. Agora, o intestino, de forma geral, não. Ele já tem mais retardado em relação à evolução dele, ao crescimento dele. É o intestino? Em todas as regiões do intestino? Não. É mais no estômago mesmo essa taxa de multiplicação maior. Tanto que, por exemplo, lembrar que essa multiplicação vem com o meio de mitose, né? Se você tem tratamento de câncer, por exemplo, você inibir essas mitoses, a pessoa acaba vomitando muito pela questão da mucosa gástrica para ficar muito sensível. Na 4. Em regiões específicas onde ocorrem tecidos epiteliais, simples, pavimentosos, tais como no pâncreas, no caso ali é glândular, né, no pâncreas, né? A taxa de renovação celular é intensa e rápida. Contra pra vocês agora. Quando ele demora pra regenerar, tá? Claro que tem mais rápido que alguns órgãos, mas ele é enrolado, né? Por exemplo, comparado ao pígono, o pígono é mais rápido, tá? E também lembrar que ele é um tecido mais glândulado que epitelial, beleza? Porém, ele é um glândula mista. Ele tem de dois. Então, no sentido de inscrição, mas ele é um glândula, tá? Então, não seria meio que epitelial, seria glândular. E também essa questão de ser rápido, né? Tem um pouco mais de retardo ali, mas ele tem de ser rápido, assim, no pâncreas. Então, aqui o 4 não vai estar por falso. Com quase todas faltas, sendo que só um é verdadeiro, então, no caso aqui o gabarito da log seria o 2, por quê? E B, né? E na 10, né? A hipótese da história evolutiva dos vertebrados, de maneira simples, pode ser dividida em três momentos, né? Os pré-vertebrados, aguinatos, que seriam os mandíbulos, os guinatos, que seriam aqueles mandibulados, tá? E aí, então, os exemplos aqui na figura, né? Interessante que ele já colocou meio que uma escala evolutiva, evolutiva aqui, ó, que interessante, ó, cílio muco, alimentação e suspensão, tá vendo? Então, tá aqui, ó, o ovo e a larva do ovo, o ovo e o adulto, são os pré-vertebrados. A gente evoluiu aqui, ó, propulsão muscular, alimentação e suspensão. Temos os aguinatos, que não tem mandíbulo, né? No caso, a fenseira, a lampreia. E aí a gente tem os que tem maxilar, que seriam os guinatos, né? Que aí, no caso, os guinatos devem ser com os peitos cartilaginosos, né? E aí, pessoal, é interessante vocês entenderem isso, ó, isso aqui é uma interpretação de gráfico, parecido lá com o que a gente já tinha visto na questão, né? Se fosse um quadro grão, ele já coloca duas características para a gente interpretar. Aí ele vem aqui, ó, com base na análise da imagem apresentada, é correta a fim de marquê. Então, no item A, já coloca assim, ó, o ciclo da vida dos animais guinatos, aguinatos, né? Aqueles que não tem mandíbula, né? Com uma peixe bruxa, lampreia, apresenta uma fase larval, cuja alimentação é baseada em filtração de partículas suspensas. Assim, olha só que interessante, ó. Tá vendo aqui, nesse primeiro marco que a gente tem aqui, é o cílio muco, alimentação e suspensão. E aí, o próximo marco evolutivo aqui é só nos guinatos, né? Então, tanto os pré-betebrados quanto os guinatos, eles têm essa alimentação por meio de partículas em suspensão, principalmente aqui na fase larval, tem até imagem aqui da larval. Por quê? Ele não tem mandíbula, então, você imagina, você não morde. Então, se você vai comer sem morder, você tem que, tipo, engolir direto. Então, tem que ser um alimento pequeno e que tá em suspensão pra você só botar na boca, entendeu? Então, como ele não tem mandíbula pra se mastigar, a boca, ela só vem aberta assim e faz o alimento entrar. Ele deglute só, ele não consegue mastigar. Então, o caso aqui, o ácido é correto, né? Mas vamos ver porque os outros estão errados. O surgimento de maxilares, né, nos guinatos, está associado à busca passiva de recursos alimentares. Não necessariamente, né? Seria a busca ativa, porque a passiva seria um alimento de suspensão e você simplesmente filtrar ele, né? Por exemplo, um porífero. O porífero faz isso, é uma alimentação passiva. Agora, aqui no caso, seria a ativa, né? Você vai lá, vai morder, vai mastigar. Então, seria mais ativo. Eu vou atirar um toqueiro, né? Ativo. Tá? Nascer. Nos animais agnatos viventes, né, peixe bruxo, lampreias, a sucção é mais eficiente com a farinha de muscular pouco expansiva. Não, ela é muito expansiva. Tá? Mas aí, geralmente, um exemplo clássico, a lampreia. Lampreia mesmo, né? Ela consegue se alimentar, por exemplo, de resto de tubarão. Então, assim, que são partículas de suspensão, mas ela vai fazer algum tipo de sucção para conseguir pegar esse alimento. Então, a C também está errada. Os primeiros vertebrados apresentam um sistema de bombeamento e filtração eficientes em busca ativa de recursos alimentares. Sistema de bombeamento não é um sistema impassivo. Ele só passa assim e o alimento pega. Quem tem um sistema de bombeamento, né? Parecidos seriam os coanostos lá dos colíferos, né? Que tem que ter um bom de bombeamento que ele consegue capturar o alimento e fazer com que gere uma DTP para ele entrar. E na base do quadro do grão apresentado uma característica exclusiva, sinapomorfia. Sinapomorfia não é exclusiva, é geral. A exclusiva seria a autopomorfia a todos os vertebrados viventes. Então, o Kiay também está errado. Beleza, galerinha? Tranquilo? Sobre essas questões alguma dúvida? Camilinha, Ju, o Aleph, galerinha aí. Tranquilo, né, galerinha? Bem de boa, né? Então, assim, da parte de biologia dessa prova da Unichins, tá?